O Ministério da Defesa da Federação Russa voltou a alertar sobre um atentado de bandeira falsa dos ucranianos que seria realizado na região de Odessa, na Ucrânia, nos próximos dias. Segundo o governo russo, os serviços de inteligência ucranianos se passariam por uniformizados russos e realizariam um ataque de destruição em massa, suposto ataque de destruição em massa, para ser filmado ali o sofrimento dos civis da região de Odessa e disseminado pelos grandes veículos de comunicação imperialistas a fim de acusar a Rússia de ataque de destruição em massa contra civis ucranianos. Uma outra notícia de hoje é que o quartel-general da Defesa Territorial da República Popular de Donetsk informa que a limpeza de Mariupol dos últimos nazistas está sendo completada hoje. Além disso, as autoridades centrais da República Popular de Donetsk também informam que mais de 3 mil soldados ucranianos se renderam para as forças russas de Donetsk e da República Popular de Lugansk desde o início da Operação Militar Especial da Rússia e das Repúblicas Populares na Ucrânia. Hoje também foi realizado um referendo na região de Rosovka, que fica na cidade de Zoropoji, na região administrativa de Zoropoji, na Ucrânia. Nesse referendo, a população local votou por unanimidade para se integrar à República Popular de Donetsk. Essa região, na cidade de Zoropoji, ela foi libertada pelas tropas russas e também de Donetsk no dia 2 de março. Ontem, o companheiro Rafael Dantas e eu fizemos uma visita à Prefeitura de Rostov do Dom, que fica na região, no Oblast de Rostov, fronteiriço com o Dombás, e entrevistamos o secretário de Economia da cidade e a secretária de Relações Internacionais da cidade de Rostov do Dom. Eles informaram que existem, neste momento, 863 refugiados do Dombás aqui na cidade, que estão recebendo abrigo, alimentação e também emprego da Prefeitura. Além disso, um dos principais serviços prestados pelas autoridades de Rostov é um apoio psicológico às vítimas do conflito no Dombás, uma vez que elas passaram por oito anos de sofrimento nas mãos dos nazistas ucranianos e agora estão sendo recuperadas pelas autoridades russas aqui de Rostov. O Sergei Zarazewski, que é o secretário de Economia da cidade de Rostov, também fez uma denúncia contra a Cruz Vermelha Internacional e contra as Nações Unidas, afirmando que essas duas instituições não estão fazendo absolutamente nada, estão ignorando os refugiados do Dombás que fogem para a Rússia, não estão prestando nenhum tipo de atendimento a eles. No próximo sábado, nós iremos nos encontrar com refugiados do Dombás que estão aqui no Oblast de Rostov e iremos entrevistá-los para que eles contem em primeira mão a sua versão dos acontecimentos e o sofrimento pelo qual passaram nas mãos dos militares ucranianos. Nós também fomos convidados para sermos entrevistados pela principal rede de comunicação aqui do Oblast de Rostov. Eduardo Vasco, de Rostov do Dom, para a Causa Operária TV.